Dentro de uma pandemia, o momento de maior incerteza que todo mundo tinha do que ia acontecer, no mundo inteiro parado, eu tive essa grande certeza que era com aquilo que eu queria atuar. Eu sou Milena Bonfim, sou psicóloga em Fortaleza, no Ceará, aluna do Instituto MaterOnline desde maio de 2020. São menos de dois anos, mas quem vê não imagina o tamanho da transformação que a minha vida teve após iniciar o curso. Devido à história pessoal de maternidade, em que em 10 anos tive 5 gestações, algumas perdas, duas filhas comigo que me ensinam todo dia o que é maternar e o desejo de contribuir. Eu comecei a buscar essas informações e eis que me apareceu pelo Instagram em abril de 2020 a propaganda do workshop e eu pude começar a vislumbrar, fiquei na verdade bem hipnotizada pela forma que a Rafaela Schiavo falava sobre a psicologia perinatal. Até que eu fiz a matrícula em 18 de maio, consegui fazer o curso. Depois eu fui construindo meu espaço com parcerias com outros profissionais, criei uma página do zero e fui entregando diariamente conteúdos, fazendo os lives, 10 lives que eu pude ter a honra de ser convidada para compartilhar. E aí surgiram matérias, 8 publicações em matérias escritas em jornais da minha região, convites para rádios e hoje, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu atuo 100% para a psicologia perinatal. Toda a entrega que vai além do que a gente imagina, que o Instituto faz, que a Rafaela Schiavo faz, que pode transformar tanto a vida, não só das pessoas que a gente pode atender, como também a nossa vida. Então, minha eterna gratidão ao Instituto MaterOnline e em especial à professora Rafaela Schiavo. O que eu percebia era que o tema era extremamente escasso na graduação e era importante demais, e precisava ser tratado e aprofundado. Olá, meu nome é Alessandra, sou psicóloga e aluna do MaterOnline. Eu não sabia que existia uma área específica que cuidava da perinatalidade e da parentalidade. Na época eu atuava como conselheira tutelar da minha cidade, o que cada dia mais me confirmava o quão importante e necessário é a atenção psicológica no período perinatal. E também a falta de profissionais qualificados para atender essa demanda. Então, eu realizei algumas pesquisas no Google e encontrei o MaterOnline. Porém, por questões financeiras, eu não havia comprado o curso. Somente no ano passado, que eu realizei a compra do curso, e eu recebi muito mais do que eu esperava. E o MaterOnline, ele vai além de um instituto de excelência que oferta cursos. O MaterOnline, ele é mais como uma família. Eu vejo no MaterOnline um futuro de mulheres e mães bem cuidadas, um futuro de mulheres protagonistas do seu próprio parto, um futuro de mães que exercem a maternidade de uma forma mais leve, um futuro de bebês que recebem afetos e cuidados necessários. Eu vejo um futuro de pessoas emocionalmente saudáveis e mais felizes. Essa decisão foi um pouco difícil, pois eu havia passado por uma experiência negativa com cursos EAD. Porém, o MaterOnline me trouxe uma visão completamente diferente da experiência anterior que eu passei. Eu me chamo Andréia Feitosa, sou psicóloga, formada há 19 anos. Eu resolvi procurar me aperfeiçoar. E aí, no ano de 2020, eu conheci o MaterOnline através do Instagram. E aí, acompanhando o trabalho da Rafaela Esqueava, eu passei a gostar de toda a metodologia que ela apresentava. E decidi fazer a minha inscrição, o curso de pós-graduação em aperfeiçoamento na perinatalidade e parentalidade. Tenho percebido o meu crescimento profissional e pessoal. No MaterOnline, nós temos vídeo-aulas, encontros ao vivo, assistência pelo Telegram. É uma forma muito diferenciada de acolher e de formar o aluno. Hoje, eu já me considero uma psicóloga perinatal e da parentalidade. Termo que eu não conhecia antes do MaterOnline. Como também já vejo o meu reconhecimento nessa área. Eu fiz um Instagram profissional e nele eu estou colhendo frutos positivos através dessa formação. Eu já fui convidada para lives, para fazer texto para site, para formar parcerias. Coisas que eu não imaginava que fosse acontecer comigo antes de estar realizando essa pós-graduação. Eu descobri que esse é o meu propósito de vida. E quando eu iniciei, quando eu encontrei o Instituto MaterOnline e comecei a formação, foi como concretizar e realmente florescer esse propósito na minha vida. Meu nome é Elisandrade. Eu sou psicóloga perinatal e parental. Antes de realizar o curso, até já durante a faculdade de psicologia, eu não dava importância para esse período da gestação, cuidado com a saúde mental, porque eu realmente não tive muito esse contato durante a faculdade e eu não entendia a importância. Então, eu me dediquei a estudar. Eu fui buscando por conhecimento. E quando eu encontrei o Instituto MaterOnline, foi um divisor de águas na minha vida. Assim, com poucos meses de divulgação nas redes sociais, eu comecei a me tornar referência. Porque além de terem poucos profissionais atuando nessa área, as pessoas começaram a ver pelos meus conteúdos, né? Que é muito importante o cuidado com a saúde mental materna. Eu comecei a receber, com pouco tempo mesmo de divulgação, Eu comecei a receber convite para lives, para participar de aulas em cursos, para fazer parcerias, para montar projetos, grupos de gestantes, de mulheres. E falo isso com muita alegria, porque hoje eu atendo apenas mães gestantes puérperas e pessoas com questões da parentalidade. Então, é uma conquista pessoal e profissional para mim poder falar que eu sou uma psicóloga perinatal. Tchau!